Música Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo de DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Meselson e Stahol realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stahol a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que... Pessoal, a resposta correta está aqui na letra C. A replicação do DNA é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Para entender melhor isso, eu coloquei um esqueminha aqui da fita de DNA e do processo de replicação. Então, o DNA é uma dupla fita, na qual você tem as bases nitrogenadas, que são essas letrinhas que você vê por aqui, e essas letras são ligadas através de pontes de hidrogênio. Então, veja só, aqui você tem uma letra que vai formar uma ponte de hidrogênio. A de adenina, T de timina, C de citosina, G de guanina. Nós temos, então, as fitas parentais. Essa é uma fita parental, essa é outra fita parental. Fita parental é aquela da molécula mãe, ou seja, aquela que vai dar origem a duas novas fitas. E você vai ter as fitas filhas, que são as recém-sintetizadas. Portanto, pessoal, essas fitas filhas vão ter metade da fita da mãe e metade recém-sintetizada. Quando a fita de DNA se abre para que ocorra a replicação, essas bases ficam livres, as bases da fita parental ficam livres, e novas bases vão se ligar a elas. Portanto, é uma replicação semiconservativa, ou seja, conserva apenas metade da fita parental. Uma molécula de DNA dando origem a duas novas moléculas, com metade da fita parental, metade recém-sintetizada. Ok? Diante disso, nós temos realmente como resposta a alternativa C. E o que você tem de incorreto nas outras? Na alternativa A, ele fala para você que a replicação do DNA é conservativa. Isto é, a fita é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Pessoal, você tem uma parte que é recém-sintetizada e uma parte conservada, mas ela não é conservativa, ela é semiconservativa. Ela conserva apenas metade da parental, portanto, incorreto. Alternativa B, a replicação do DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas. Não, pessoal, é semiconservativa, nada de dispersiva. Alternativa D, a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA parental. Não, você tem metade parental, metade recém-sintetizado, incorreto também. E, por fim, a alternativa E, a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Não, pessoal, não tem nada de fita codificadora. Fita molde é a fita que você tem, a fita parental. Agora, fita codificadora não existe, ok? Portanto, incorreto também é a alternativa E, a única resposta possível é a alternativa C. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima correção!